Fiki Família O céu faz festa Quando nasce uma criança Porque renasce a esperança De um mundo mais feliz Mas aqui também tem festa Porque o amor se manifesta E a alegria contagia É mais sorriso todo dia Ele é Zer Você tem uma missão Levar amor e união Tras contar Jesus no coração Ele é Zer Jesus conta com você Testemunhe com a vida Faz o evangelho florescer Ele é Zer Que festa linda aconteceu no céu Quando você nasceu Lá 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 O céu faz festa Quando nasce uma criança Porque renasce a esperança De um mundo mais feliz Mas aqui também tem festa Porque o amor se manifesta E a alegria contagia É mais sorriso todo dia Eliezer, você tem uma missão Levar amor e união Transportar Jesus no coração Eliezer, Jesus conta com você Testemunhe com a vida Testemunhe com a vida Faz o evangelho florescer La 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 Laralá, 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 laralá O céu faz festa! A dona aranha é muito teimosa Mas Guilherme é obediente e muito feliz A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Ai, 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 essa dona aranha O Guilherme é muito inteligente É uma criança bem feliz e bem contente Sobe dividir, ajudar e alegrar E com seus amigos gosta muito de brincar Sempre bem alegre e é muito especial Cresce, 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 sempre sensacional A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, 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 nunca está contente O Guilherme é muito inteligente É uma criança bem feliz e bem contente E essa foi a história da dona aranha e do Guilherme Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a rave Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a rave Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a rave Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Borboletinha tá na cozinha Tá na cozinha fazendo chocolate para a rave Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Poti, poti, perna de pau Poti, poti, perna de pau